Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um top 5 de produtos que eu comprei e me arrependi. Se você quer saber quais são esses produtos, já deixa muito like aqui embaixo pra eu saber. Se inscreve no canal também se ainda não for inscrito e vamos lá pro vídeo. Em vídeos anteriores, comentei com vocês que a minha intenção essa semana era fazer vídeos destinados a Black Friday, que vai acontecer agora, na sexta-feira. Então ainda teremos mais vídeos essa semana com conteúdos específicos pra te ajudar na escolha dos teus produtinhos. Pronto, podemos voltar o vídeo agora. Então como eu falei pra vocês, eu queria produzir conteúdos específicos pra te ajudar na escolha dos teus produtinhos essa semana. Então hoje eu decidi fazer pra vocês um top 5 de produtos que eu usei no meu cabelo. E são produtos não que eu reprovei, mas que eu me arrependi de comprar e não compraria novamente. Lembrando que essa vai ser, gente, a minha experiência pessoal de uso pro meu cabelo com esses produtos. E antes de tudo, pra esclarecer, o meu cabelo é um cabelo virgem. Atualmente ele é virgem. Eu já fiz várias químicas no meu cabelo. Já fiz tintura, já fiz bem de brilho, já fiz alisamento, botox, selagem, enfim. Outros alisamentos, mas atualmente meu cabelo se encontra virgem, tá? Não tem nenhum tipo de química. Hoje ele tá babado que eu fiz uma umectação. Se você quer saber o que eu fiz, ó, vai lá no meu Instagram. Que lá eu mostro os tratamentos em tempo real pra vocês. Vou deixar aqui na tela. Mas de forma geral, meu cabelo é virgem. Eu não costumo usar fontes de calor com frequência. Atualmente umas duas vezes por semana, três vezes por semana, estourando. Hoje ele tá natural. Não finalizei com escova secadora, com nada. Vocês podem ver pelos outros vídeos. Só comparar a finalização. Hoje ele tá aqui natural, ele é assim, ondulado, ó, no comprimento e mais lisinho. E normalmente, gente, normalmente meu cabelo se dá com praticamente todos os produtos que eu uso. Isso é verdade. Ele se dá com muita coisa. É muito difícil eu reprovar um produto. Mas tem aqueles produtos que me pegam no coração. E tem aqueles produtos que eu acho, é, mais ou menos, sabe? Ok, bonzinho. Então os que eu trouxe hoje pra vocês não foram produtos reprovados. Mas foram produtos que eu testei, gostei, mas não amei, não me pegaram. Como eu postei outros vídeos aqui pra vocês, é, com temas relacionados a esses, de produtos que eu reprovei. De produtos que eu resenhei e esqueci. Eu decidi trazer esses, que são produtos, inclusive, que eu já estou desapegando. Teve alguns que eu já desapeguei e outros que eu estou desapegando, justamente por não ter usado mais. Enfim, então bora lá pro top. Não vou falar na ordem pra vocês, eu fiz uma listinha aqui. Então vou falando na ordem que eu coloquei na lista. Começando com a máscara da Forever Lease. Acredito eu já ter comentado sobre ela aqui no canal. Vou deixar a foto, gente, aqui pra vocês. É a máscara Mia Lisa da Forever Lease. Ela é uma máscara focada, assim, na minha opinião, em uma, tipo, uma hidrorreconstrução, sabe? Ela tem ativos hidratantes e reconstrutores. Foi uma máscara que eu tive a oportunidade de testar lá em 2018, se eu não estou enganada. E também ano passado eu acabei comprando, porque ela estava com preço, assim, bem baixo. Tipo, era o pote de 1kg por 30 reais, se eu não me engano. No site da Forever Lease usei, mas eu não amei, sabe? Não é uma máscara que eu senti que alinha o cabelo de verdade. Não é esse Mia Lisa que ela promete. Sem contar que ela deixa o cabelo muito estranho, sabe? Meu cabelo fica com muito frizz, fica estranho, assim, não fica alinhado, não fica legal. Não foi um tratamento que eu curti. Eu não reprovei. Não é aquela máscara que estragou, que danificou meu cabelo. Mas eu não compraria novamente. Tanto é que eu estou desapecando no meu pote praticamente cheio. Cheguei a oferecer para outras pessoas. Mas para quem eu dei, gente, frações do potinho as pessoas também não gostaram. Então, assim, acho que não é só comigo. Se você já usou essa máscara, me conta aqui embaixo se você já testou ela, se você gostou, se você não gostou. Eu lembro de ver um comentário, se eu não me engano, aqui no canal de uma seguidora que ela falou, né? De uma inscrita, na verdade. Que ela falou que se eu usasse a máscara Mia Lisa junto com o condicionador da linha, junto com a linha completa, alguma coisa assim, ia funcionar mais. Mas, assim, a máscara já não deu certo. Eu não quero mais comprar nada da linha para testar. Eu não quero mais testar nenhum produto. Então, esse foi um dos produtos que eu comprei e me arrependi. E esse eu comprei no ano passado, para vocês terem noção. Já faz mais de um ano e o pote quase não foi usado. Segundo produto desse top, gente, também é uma máscara. Esse produto, inclusive, eu posso até encaixar assim como um reprovado, né? Que foi a máscara da Novex. Eu vou deixar a foto dela aqui para vocês, da linha Superfood. Se eu não me engano, é que eu comprei. Era de manga e amêndoas. Gente, agora eu não vou lembrar. Era alguma coisa e amêndoas. E essa máscara, gente, ela simplesmente deu aquele efeito que eu já contei para vocês, né? Que é o efeito de ressecar o cabelo. E, na verdade, não é que a máscara ela resseca. Mas, na minha opinião, na minha percepção, a máscara não hidrata o suficiente. Não fecha a cutícula de um jeito legal. E, com isso, dá essa impressão de ressecar o cabelo. Porque a cutícula do cabelo, ela não fica alinhada. Não fica arrumadinha, sabe? Não fica alinhadinha. Então, essa máscara deu esse efeito no meu cabelo. Gente, meu Deus, meu cabelo ficou todo embolado. Era eu secando e com dor de cabeça, sabe? Do cabelo cheio de nó estranho. Eu vou procurar se eu achar. E eu vou colocar para vocês, inclusive, um takezinho aí de um vídeo que eu fiz para o Instagram mostrando o resultado, né? Porque eu estava com o cabelo mais longo. Gente, foi assim, decepcionante. E várias pessoas lá dizendo, Lara, eu usei essa máscara, eu amei e tal. Para vocês verem, como é muito variável, né? Para o meu cabelo, assim, foi decepção total. Pensa uma máscara que foi decepção. Então, essa daí. E aí, depois disso, eu, inclusive, fiquei até com receio de testar outras máscaras da Novex. Até porque não era a primeira. Eu já tinha usado a de bambu. De babosa. De babosa. Que bambu? De babosa. E eu também não gostei do efeito dela no meu cabelo. Então, acabei comprando essa para testar e tudo mais. Porque eu já me dei com outras máscaras da Novex. Tipo, a infusão de colágeno, a beleza pura. São máscaras que tem resenha aqui no canal. São resenhas super visualizadas, né? Porque eu estava com o cabelo curtinho também. Vocês gostaram demais, né? Do resultado. Eu também gostei muito. Fiquei com essas máscaras. Usei bastante tempo. Mas essa, gente, das novas, eu não curti. Inclusive, estava com muita vontade de testar aquela de biomassa de banana, se eu não me engano. E açúcar, né? Só que depois dessa, eu fiquei assim... Vou deixar a Novex, assim, de canto um pouquinho. Depois eu penso, eu vou investir em mais máscaras. Comentem também se vocês já usaram essa. Cada produto que eu estou falando, vocês vão comentando aqui. Que eu quero saber a opinião de vocês. Terceiro produto desse top é um super condicionador. Que eu resenhei aqui no canal, gente. Eu me declarei para aquele produto naquele vídeo. A minha opinião foi completamente sincera. Assim como todas as resenhas que eu faço para vocês. Mas o que aconteceu com aquele produto foi, digamos que, aquele negócio de o cabelo acostumar. Eu acho que foi isso, né? Julgando assim. Porque no meu cabelo, de início, ele deu um resultado maravilhoso. Usei duas, três, quatro vezes. A partir da quinta vez, era como água. Ele não deu mais tratamento no meu cabelo. Eu acredito que o meu cabelo não estava mais precisando também. Mas no fim das contas, eu não estava vendo diferença. É o super condicionador. Não sei se eu falei. Super condicionador da linha Meu Liso. Restauração da Sala Online. Eu estava super com vontade de comprar shampoo, condicionador e máscara. Mas depois desse resultado, eu fiquei assim. Hum, acho que eu não vou comprar não. Vai que o meu cabelo acostuma também. Vai que o meu cabelo não aceita mais tratamento depois da quinta lavagem. Eu não tenho o costume de usar, assim, produtos repetidos por muitas semanas. Normalmente, eu fico sempre revezando, sempre alternando. Mas esse produto, eu peguei ele pra usar, assim, semanas consecutivas. E meu cabelo, assim, não aceitou de jeito nenhum, gente. Foi um produto, assim, que me decepcionou. Mas ainda bem que era baratinho. Acho que eu paguei, o quê? Dez, doze reais nele. Eu nem lembro. Vou deixar a resenha dos produtos, né? Que eu estou falando pra vocês. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, nos cards, o que tiver. Eu acho que só... Não, tem também. Da Novex tem. Tem resenha aqui no canal. Eu já fiz resenha dela. Vou deixar aqui nos cards pra vocês também. Penúltimo produto desse top é, simplesmente, o meu kit da linha SOS Cauterização da Oboticário. Se eu não estou enganada, gente, eu paguei em torno de cem reais. Eu acho, nesse kit, eu fui noventa e pouco, algo assim. Eu não comprei a linha toda. Comprei shampoo, condicionador e a máscara, né? Que foram os itens que eu achei, assim, mais essenciais. Vou deixar a resenha também aqui nos cards pra vocês. Foi o kit que eu gostei bastante do resultado. Eu lembro que eu amei o resultado no meu cabelo. Achei que tratou, achei que deu aquela nutrição encorpadora, um efeito bem legal, bem maravilhoso. Mas foi o kit que, quando eu tentei usar de novo, principalmente os itens separadamente, eu não curti tanto. Eu lembro de ter feito uma resenha aqui pra vocês, comparando a cauterização dos cios da Eudora, com a SOS Cauterização da Oboticário. Naquele vídeo eu falei pra vocês a diferença, que eu vim entre as duas e tal, de proposta de cauterização. E depois daquele vídeo, eu cheguei a usar a máscara mais duas vezes. Então, ao todo, acho que eu fiz quatro ou cinco testes com a máscara, não lembro agora de cabeça. E o shampoo e condicionador eu usei por volta desse tanto de vezes aí, tipo quatro a cinco vezes. E eu não curti mais o resultado, sabe? Eu não achei mais tão extraordinário assim, eu achava bem normal. E o shampoo e condicionador deram até uma leve embolada, assim, no meu cabelo, sabe? Uma reconstrução, acho que além do que o meu cabelo tava precisando. Então, eu acabei encostando o kit, é um dos que eu tenho separado ali também, pra desapegar. Eu tô pensando, inclusive, gente, de colocar esses produtos pra vender, sabe? Ou no Instagram, ou então em uma lojinha na Shopee, né? Criar uma lojinha na Shopee. Me conta se vocês tiverem interesse nisso que eu posso fazer. Desses que eu comprei, né? E quero desapegar até pra retornar o dinheiro pra mim, pra eu poder conseguir comprar mais produtos pra resenhar pra vocês. E claro que a gente tem que levar em consideração essa questão de eu não ter gostado. Também pelo fato de o meu cabelo não tá precisando dessa cauterização que a linha promete, né? O meu cabelo não tava danificado. Não tava com as cutículas abertas, nem nada assim. Mas foi um kit que, de início, eu achei que eu ia amar. Porém, depois, a longo prazo, eu já não curti tanto. Então, se tu tem cabelo natural, cabelo com pouco dano, eu acredito que tu pode ter um resultado similar, assim, próximo do que eu tive. E talvez não seja o kit mais interessante pra tu tá investindo nesse momento. E finalizando esse top, temos simplesmente, gente, polêmica, a linha Nutriolhos Poderosos da Eudora. Sim, gente, eu não curti tanto essa linha. Da mesma forma da SOS Cauterização. No vídeo eu gostei, achei o resultado bem legal. O meu cabelo, ele ficou um tanto quanto opaco no vídeo. Até um efeito, assim, pesado de reconstrução. Aquela reconstrução mais pesada, que deixa o fio, assim, levemente encebado. Foi isso que eu senti e relatei pra vocês na resenha. E eu fiz a mesma coisa. Tentei usar os itens separadamente. E o único item dessa linha que eu cheguei a utilizar e utilizo até hoje é o Elistia Overnight. Eu gosto muito dele pra aplicar, pra dormir. Eu sinto bastante diferença. Mas o shampoo e condicionador eu tentei usar separadamente. Achei legal, mas não achei maravilhoso. A máscara também eu tentei usar umas duas vezes. Não curti. Deixou meu cabelo muito encebado. Muito pesado. Um efeito, assim, que eu não gosto. E o óleo bifásico, né? Aquele da linha, assim. Eu não gosto muito de finalizador bifásico. Eu sinto que pesa no meu cabelo. Então, eu acho um produto muito caro pra estar usando, assim, como pré-pull. Que era como eu tava usando ele. Até antes de pensar em desapegar. Eu ia pra academia, passava ele como pré-pull e tal. Só que é um produto mais carinho. Tipo assim, um pré-pull de 40 reais. Eu não tô afim de estar investindo, não. Prefiro meus produtinhos de 10, produtinhos de 15 reais pra fazer pré-pull. Então, o óleo eu até tentei usar também como finalizador no fio úmido. E pra esse kit vale a mesma coisa do SOS Cauterização, gente. É um kit focado em cabelos que estão rígidos ou cabelos que estão elásticos. O meu cabelo tá com a elasticidade ideal. Então, por todos esses motivos, eu acredito que também não deu certo pra mim. Eu comprei mais pela curiosidade, pra poder trazer a resinha pra vocês também. Mas é um kit, assim, que não pegou meu coração, sabe? É um kit que eu não compraria novamente. Que não trouxe os resultados que eu esperava. Enfim, tudo isso que eu falei pra vocês, né? Que eu espero bem mais. Eu espero que o produto me surpreenda. E com nenhum desses que eu mostrei pra vocês nesse top hoje, isso aconteceu. Quero saber a opinião de vocês, desses produtos que eu mostrei nesse top. Qual você já usou? Qual você tem curiosidade de testar? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like aqui embaixo também. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilha com seus amigos e com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!